Chegamos ao dia 18, deixe que a luz do sol brilhe no seu campo espiritual. Dia bom para todos os signos e estaremos dispostos para novos desafios. Hoje é legal escodar pés de lavanda. O nome hoje é um que promove força de vontade, vai! A cor é branca, o aroma é a doce, o anjo é Yelaiá, Deus eterno, horário legal. 14, 20 às 14, 40, Salmo 118, a pedra é a ágata, o banho é o manjericão. Hoje é dia de Santo Teutônio. Hoje também, nos países bálticos, homenageiam várias deusas da Terra. Legal! Para vir mais alimento, sabe? Número da sorte 6, coloque na sua casa um monte de objeto prateado para trazer a lua para dentro dela. Eu sou a luz da espiritualidade. Vite aí, iluminar, 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 sempre!